Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia, eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Então hoje nós estamos no 1º de dezembro, que é o dia mundial do combate ao HIV e AIDS. E é nesse momento que nós temos que lembrar que aqui no Brasil ainda existem óbitos relacionados ao vírus do HIV, principalmente naquela população que não deseja se tratar, tá certo? Infelizmente isso é uma realidade. A outra realidade é que temos aí em várias regiões do Brasil, mais de 1% da população soropositiva, tá certo? E os dados da própria OMS no passado, de décadas atrás, mostravam uma ascensão do vírus do HIV e AIDS na população mundial. E essa ascensão, conforme o tempo foi passando, ela parou de subir e iniciou a declinar, tá certo? Esse declínio acima do esperado está sim relacionado ao tratamento dos pacientes com HIV e AIDS, tá certo? Um paciente que trata, que é aderente, que tem carga viral indetectável, ou mesmo carga viral suprimida, ou seja, abaixo de mil cópias por ml, ele é um paciente que dificilmente transmite, tá certo? O indetectável com certeza não transmite. Então, essa abordagem é que diminuiu, em última instância, o R0 da infecção pelo vírus do HIV, sabendo que R0 é aquela capacidade de uma pessoa infectada infectar outros pacientes, tá certo? O R0 do HIV era de 4. Hoje em dia, um paciente que trata e é aderente aos antirreatividades, ele já não transmite mais. E isso, com isso aconteceu o declínio, em última instância, tá? Nós temos aí pelo mundo diversos esquemas antirreatovirais, tá certo? As drogas de última classe, os inibidores da integrase, que atuam lá no núcleo da célula, são muito potentes, tá certo? Temos o cabotegravir, que é o inibidor da integrase injetável, tá? Que já foi, já tá sendo usado em algumas partes do mundo para o tratamento, como é que faz? Se inicia o tratamento com um esquema preferencial e depois se passa por uma injeção por mês, tá certo? Uma injeção um pouquinho chatinha, porque ela é intramuscular, não é subcutânea, que é o inibidor da integrase de liberação lenta. Essa mesma droga, apesar de não ter sido liberada aqui no Brasil para tratamento, ela já foi liberada, por exemplo, para profilaxia, para PrEP, profilaxia pré-exposição. No caso aí, é uma injeção por mês, um primeiro dos dois meses, depois a cada dois meses uma injeção de cabotegravir, mostrando benefício nesses pacientes, nesse subgrupo. Um estudo até que foi o Rio Grande do Sul que participou, junto com outros estados e outros países. Ainda assim, como ainda não tem muito disponível cabotegravir fora desses ensaios clínicos, aqui no Brasil, pelo menos, nós temos sim a profilaxia pré-exposição sexual, a PrEP, né? A PrEP pode ser usada tanto com comprimido por dia como sob demanda, tá certo? E aí tem vários tipos de sob demanda que a gente pode discutir mais adiante. Com terofovira e tricitabina, tá? E ela não tem só na rede pública, ela tem na farmácia para vender também, tá certo? Então, e não é caro, tá? Assim, não é um preço que nem um coquetel completo, que é caríssimo aqui no Brasil, né? Ultrapassa 3, 4 mil reais. Já a profilaxia, que são as duas drogas que são um pouquinho mais antigas, né? Ela não passa de 130 reais por mês, tá certo? Que é uma solução boa para aqueles pacientes que não querem retirar ela gratuitamente pelo SUS, né? Então, apesar do vírus ter, ser hoje em dia muito conhecido, apesar de nós termos várias formas de profilaxia, tá certo? Não só o uso de preservativo, mas também a profilaxia com antivirais. Mesmo assim, a região metropolitana de Porto Alegre é 1.4 da população soropositiva, tá certo? E é claro que essa transmissão vem ocorrendo daqueles pacientes que não sabem que tem vírus. Muito mais provavelmente. Porque se eles soubessem procurar esse tratamento, eles não transmitiriam. Então, se tem um recado que a gente possa dar aqui, num dia que nem hoje, num dia de combate do HIV e AIDS, é que na dúvida você tem que testar, tá certo? Você pode fazer o teste, tanto o teste rápido de farmácia, você pode fazer o teste da unidade de base de saúde, você pode fazer testes mais elaborados, tá? De laboratório, de sangue, tá certo? Tem testes de saliva hoje em dia. Você pode fazer testes não só de antígenos e anticorpos, mas sim também do próprio vírus. Então, o menu é muito grande, assim, pra quem quer fazer o teste, pode fazer eles. É claro que naquelas infecções muito agudas, alguns testes não são adequados, tá certo? Na fase bem inicial ali, nos primeiros 3, 4 semanas, né? Aí teria que ter testes mais elaborados. Mas pra aquele paciente que tem infecção crônica, todos esses testes vão dar positivos, tá certo? Não tem erro, tá? E dando positivo, aí sim, você faz a confirmação com testes mais elaborados e inicia tratamento. Quem inicia tratamento, quanto antes de iniciar o tratamento, e isso tem um vídeo aqui atrás que eu falei, e vão ter mais dois que eu vou lançar aqui nas próximas duas quartas-feiras, que vão falar sobre isso, tá certo? Quando inicia tratamento, existe, na verdade, uma blindagem do sistema imunológico do paciente. E quanto antes do paciente iniciar esse tratamento, quanto antes isso for iniciado, tá? Melhor pro sistema imunológico e melhor pro paciente, tá bom? Diminui toxicidades pro paciente. Diminui toxicidade hepática, cardíaca, renal, tá certo? Mostrando que os antirretos virais, que hoje são terapia quadrupla, tripla, ou até dupla, dupla não no início, mas depois na simplificação, que vai ser juntado aqui em um comprimido só no Brasil, tá certo? Já era pra ter acontecido, não aconteceu provavelmente por causa de todo o boom pandêmico, mas que já deve estar previsto ainda já pra arrancada desse ano, que vai se iniciar. E aqueles pacientes que puderem, né, de alguma forma fazer a genotipagem pré-tratamento, ou seja, o teste de sensibilidade aos antirretos virais para o vírus do HIV, esses pacientes vão ter sempre uma vantagem na escolha de drogas menos tóxicas. Na arrancada, não muda tanta coisa, tá? Não muda tanta coisa. Mas no futuro, em esquemas de simplificação, esquemas mais potentes, mas ao mesmo tempo menos tóxicos, né, isso mostra sim uma vantagem e uma segurança muito grande, porque se evita aquele teste e ficar no aguardo lá de três meses pós-troca, se haverá ou não carga viral detectável, tá certo? Então, se é pra deixar um recado aqui, é que se você tem dúvida que possa ter o vírus ou não, faça qualquer teste. Qualquer teste é melhor do que nenhum teste, tá certo? Se der positivo, procure um especialista para fazer testes mais elaborados, mais refinados, fazer um estadiamento imunológico e resolver outras ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, que possa estar acarretando de forma assintomática o paciente. Eu muito obrigado, agradeço os mais de 80 mil seguidores aqui do canal, e continuarei tentando enviar um vídeo aí, vou conseguir, tá, toda quarta-feira, sobre doenças infecciosas. Um grande abraço, eu sou Renato Cassol, médico-fectorologista. Tchau, 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 tchau Obrigado.